Boa noite, boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem ainda vai chegar. Eu sou Karine Telles, educadora musical e musicoterapeuta e sou aqui do Som na Caixa. E quero convidar todo mundo, vão chegando, vão chamando as crianças, vão chamando papai, mamãe, titio, vovó, professores de música, tudo que é tipo de terapeuta, vão chegando que as lives com brincadeiras sonoras retornaram. Eu estava com saudade, dois meses, imagina, dois meses sem fazer nenhuma live, sem chamar ninguém pra brincar comigo. Ai gente, eu tava sentindo muito, muita falta. E nesse recomeço, né, o mês de dezembro, muita gente está parando as coisas, eu resolvi recomeçar. E aí, convidei alguém que faz tempo que eu quero brincar com ele, viu? Faz muito tempo que eu quero brincar com o Diego, gente. O Diego Vicente, que é mais conhecido, acho que se falar Diego Vicente, ninguém nem sabe quem é. Mas se eu falar músico pai, muitos de vocês aí já devem conhecer o perfil dele. Se você é aí de Minas Gerais, já conhece ele até de pertinho, talvez até já fez aula com ele de musicalização. Ou já teve um encontro com a música com ele. E o músico pai, vou ficar chamando ele assim, viu? Quando eu abri aqui pra chamar ele, é o que ele disse. Eu chamo ele de Diego ou de músico pai. Já está aí, Diego, seja bem-vindo. Que nós vamos começar a preparar aqui as brincadeiras. Ele veio cheio de canções, um repertório lindo. Porque a temática das nossas brincadeiras sonoras sempre são em cima do musicar. E o que é esse musicar? É uma palavra que está na modinha? Não, minha gente. Musicar é justamente essa ação maravilhosa de fazer música. Que envolve as relações. Que envolve a coletividade. Por isso que eu chamo musicando. Porque nós vamos fazer música juntos. Vamos nos comunicar. Vamos ficar felizes juntos. Vamos ter um momento de junção, de pertencimento, de aproximação por meio da música. Por isso nós vamos musicar juntos. E eu vou chamar o Diego agora. Não vou mais perder tempo, não. Eu não quero perder um instantezinho de todas as brincadeiras que o Diego trouxe pra gente hoje. Todas as canções lindas. O repertório que, inclusive, já vão aguardando aí que vai ter uma live em breve com o músico pai. Oi, Diego. Tudo bem? Olá, Karine. Finalmente eu estou aqui. Estou muito feliz. Também estou, viu? Também estou. Porque eu já abençoar o teu perfil faz muito tempo. E eu estava falando aqui da próxima live. Que a outra live vai ser mais um papo, né? Hoje a gente vai brincar, vai fazer música. Mas na próxima live, que já está marcada, vai ser um papo. Onde o Diego vai estar compartilhando justamente os pensamentos dele em relação ao repertório infantil. Toda essa série de tabus que existem. Ah, usa isso. Não usa aquilo. E justamente, Diego, eu queria que eu introduzi logo. Falando o que sempre me chamou a atenção no teu trabalho. Foi essa relação tua com o repertório. Tu trabalhava com a infância. Mas tu não se limitava ao que é tido como repertório infantil. Esse rótulo, né? Que a gente tem mania de rotular tudo. E aí você não rotulava. Você simplesmente pega um repertório amplo. Que traz pra infância. Porque música é pra infância. Mas não vamos entrar no assunto da próxima live. Quero primeiro que você se apresente, Diego. Dê aí o oito. Prefeito que eu chamo tu de Diego. De músico pai. Olha, tem mães que eu encontro na rua. Falo, você tem nome? Olha, Diego, né? Foi a minha mãe que deu e assim eu cresci. Mas nasceu o músico pai a partir dessa experiência. Dessa vivência que eu tenho. Com a música, com a infância. E com a minha família, principalmente. Foi daí que nasceu o pai. Eu sou Diego lá do interior de Minas. De Varginha. E moro aqui em Nova Lima. Tu é de Varginha? Dessa terra misteriosa. Misteriosa. Encantada. E o ET apareceu lá no meu bairro. Duas ruas pra baixo lá. Então, e foi de lá que eu trouxe tudo isso. E sou pai da Liz. Pai da Del. E o Tom tá pra chegar ano que vem. Começo do ano que vem. Pra somar com a família. Já chegou, né? Só estamos esperando ele sair da barriga. Já chegou, né? Só falta saltar pra fora. Só falta sair. E o músico pai nasceu disso. Assim, dessa experiência como músico. Músico de noite, né? De bar. Músico de festivais. De escola. E depois veio a faculdade que me trouxe o contato com a pedagogia. Assim. E aí eu fui ter contato com sala de aula e criança. A criança a vida toda, né? Porque eu acredito que a gente que trabalha com criança, a criança tá nos chamando desde sempre. Eu acredito. Você e todos esses que a gente conhece, assim, deve ser assim. Porque a criança fica te chamando. Aí você vai pra sua vida, você estuda. Mas a criança tá sempre ali. Aí quando eu voltei, foi um reencontro maravilhoso, assim. Aí eu comecei a investir em cursos. Não só na prática, mas na teoria, em musicalização infantil. E aí veio outra divisão que foi a Liz. Que foi a minha primeira filha. Que veio trazer esse olhar diferente, assim, né? Porque aí é você ter uma criança 24 horas com você. Então, ali, isso ela vai te dando... A melhor metodologia, né? É encontrada quando a paternidade e a maternagem, né? A paternagem e a maternidade é... Vamos dizer que é uma das melhores graduações de infância. Demais, demais. E a criança nos ensina o tempo todo, né? Ela nos traz, assim, quando tá na rotina, é um filho. E eu sou o máximo presente em estar em casa. Apesar de sair pra trabalhar, assim. De estar presente. Então, a música vai... A Liz, a Bel e agora o Tom vai trazendo a música pra dentro de casa. E as brincadeiras. E tudo isso vai permeando a rotina. Pra nós que somos educadores, assim. É uma fonte rica, assim. De joias e peros o tempo todo aparecendo. Aí daí nasceu o Busco Pai. Você é isso, esposa, né? Eu sigo tanto você como ela. Vocês têm uma forma de tecer a vida, né? Que a vida... Não tem separação entre o que é, vamos dizer, labor nesse sentido. Trabalho, do que é vida, do que é lazer. Tudo tá muito entrelaçado, né? A forma como vocês pensam a vida. A forma como vocês levam a vida. É tudo muito entrelaçado. E isso que eu vi no teu trabalho sempre. Isso que eu vi sempre em teu trabalho, né? Por isso que me puxou, assim. Eu comecei a seguir teu perfil. E sempre gosto de estar... É um perfil que eu curto ver mesmo, né? Um perfil só de... Eu não gosto de seguir muita gente, né? Porque às vezes Instagram é uma coisa meio... Mas o teu perfil é um dos que eu cresço muito. Cresço muito nele, né? Passando os histórios e tudo. E tô muito feliz, de verdade. Viu, Diego? E ter você aqui. E bora fazer música! É a tua frase, né? Bora fazer música! Bora fazer música! Ó, antes de eu começar, deixa eu só mandar aqui um beijo pra Malu, né? Que é a minha companheira, assim, de vida. E me pegou pela mão e caminhamos juntos. E me trouxe até aqui, assim, nessa experiência maravilhosa que tem sido a vida do lado dela. Então, não posso deixar sempre de mandar um beijo, assim. Dizer que eu amo demais essa mulher. Que lindo! Bora fazer música! Um homem desse, né? Como o povo diz, né? O cara ajuda em casa. Aqui, ó. Tá lá nos histórios dele. Ajuda em casa. Cuida das meninas. Ainda faz declaração de amor. Aí... Ela merece tudo. É, massa. Mas o Diego, ó, gente... Chama a criançada de todo que é tamanho. Chama o papai, a mamãe. Vão chamando, vão convidando. Manda aí o direct. Vai convidando que nós vamos começar. E, assim, ó. O caso do Diego hoje... Porque sempre quando a gente faz essas lives, ele... A gente vai na parceria. Eu vou propondo. O convidado vai propondo. Mas, assim... Foi como eu te falei. No dia que eu sou o Thiago de Luca... Eu não tive coragem nem de me meter. Porque era tanta brincadeira. Que eu fiz foi brincar. E do mesmo jeito você... Quando tu propôs aquele, né? Roteiro. Eu digo... Ah, bixi. Não. Se sobrar, eu trago brincadeira. Eu quero é brincar contigo. Então, Diego, fique à vontade. Eu estou aqui, ó. Estou com um monte de coisa da minha terra. Porque a ideia é a gente brincar pensando nessa coisa de brincar em família. E a gente carrega tantas coisas, né? Dentro de nós. Que nós trouxemos da nossa ancestralidade. Nossos avós. Nossos pais. E hoje, como pais, nós transmitimos para os nossos filhos. Então, essa coisa de brincar com a música e estar em família é muito interligado. Como você já disse aí. É cantar para as filhas. Cantar na rotina. Então, o canto, ele é uma costura, né? Na nossa vida. Então, fique à vontade. Diga aí o que é que eu preciso fazer. E todo mundo que está em casa. Aí, se sobrar um tempinho, eu vou costurando aqui umas brincadeiras minhas. Mas você que reina hoje. Que isso, olha. Fiquei lisonjeado com o convite e honrado com todas as suas palavras, viu? Muito obrigado, assim. Eu estava esperando esse convite. E agora chegou. E é o seguinte, ó. Então, já que é para brincar. E já que a gente está falando de família. Estamos falando de nossa terra. Eu pensei muito em coisas... Pensando em terra. E família. Então, eu vou pegar uma coisa daqui. Primeiro, tem essa forminha de bolo aqui. Que é aquela forminha, né? Que fazia aquele bolinho gostoso. E aí, coloquei aqui dentro. Arroz e feijão. Você pode colocar, pegar qualquer coisa. E rechear com arroz. Mais com arroz. O feijão, eu só coloco para dar um caldo aqui. E aí, isso pode nos levar aqui de Minas. Que é esse bolinho gostoso da vovó. Arroz com feijão. Pode nos levar lá para uma praia. No litoral do Nordeste. Então, vamos fechar o olho assim. E sentir a brisa do mar. É bonito se ver na beira da praia. A gandaia. Nas ondas que o barco balança. Batendo na areia. Molhando os cocares. Dos coqueiros. Como guerreiros na dança. Ó, quem não viu, vá ver. A onda do mar crescer. Ó, quem não viu, vá ver. A onda do mar crescer. Ó, quem não viu, vá ver. A onda do mar crescer. Ó, quem não viu, vá ver. A onda do mar crescer. A onda do mar crescer. Ó, quem não viu, vá ver. A onda do mar crescer. Paguei com Deus Se a pedra aqui A pedra cá Água Pedra e areia Boto e serei Os olhos de manjar Água Água do mundo Por um segundo Achei que estava Eu estava Na beira da praia Ouvindo as ondas do mar Não Paguei com Deus Morena lá Viu Tu sabe que eu moro aqui Na beira do mar, né? Eu amo esse sotaque É muito bonito Moro aqui na beira do mar Maravilha esse seu complemento Você tirou aí Esse tecido azul Que a gente usa muito É muito bacana Remeter isso E aí você traz O ocean drum Que é uma busca Amei a tua ideia, Diego Eu nunca tinha pensado Eu nunca tinha pensado com forma de bolo Tu acredita nessa pandemia? Ó, criançada Ó, mamãe Ó, papai Uma forma de bolo Com grão Você tem um instrumento maravilhoso Que acalma Ajuda A gente às vezes Precisa relaxar um pouquinho Gira esse som Ai, que isso já relaxa Existe uma distância Foi muito bacana Que você colocou O ocean drum Porque existe essa distância Do instrumento fiel Com o que a gente Tá fazendo em casa, né? Mas o que eu proponho É um olhar Sobre algo possível Pra que a partir dali A criança tenha mais intimidade Com alguns tipos de sons Então Muito bacana Você trazer o ocean drum Aí em cima, assim Lindo Não, mas eu amei A sua ideia Porque nessa pandemia Eu peguei forminha de bolo, né? Na hora com as mães Bora pegar uma forma de bolo Mas Como é? Forma de bolo não Perdão Aquela caixinha De colocar o bolo Não essa forma A de guardar o bolo Quando a gente compra o bolo É embalagem Pronto É embalagem Mas com forma Eu não tinha visto ainda Tive visto com caixa de pizza Com caixa de pizza Mas com a forminha, ó Amei A gente pensa Fica um som maravilhoso Já pede a pizza Joga arroz cru Ali e acabou Exatamente Ótimo Diego Músico Pai Hoje aqui com a gente Todo mundo Seja bem-vindo Vão chegando aí Vão convidando Que a gente já começou A nossa live De brincadeiras Sonoras Viajando pelas ondas do mar Então vamos continuar Na beira da praia Mandar um beijo Para minha irmã Gabi Que está aqui E convidar ela Para curtir Quem não gosta Ainda mais mineiro Mineiro Deu Deu uma brechinha Para o mineiro Ele vai para a praia Então assim E é muito gostoso Trazer Trazer o litoral Para cá Através da cultura De vocês Através da música Ou seja Da culinária E tem uma dessas culturas De litoral Assim Que eu amo muito E acredito Que é muito fácil amar Que é a ciranda A ciranda É muito Muito bacana Porque ela Ela A gente tem como referência A Lia Que é uma negra maravilhosa Que é a maior cirandeira Que a gente tem Mas a ciranda Ganhou já O coração de todo mundo A voz A Lia tem uma voz linda Linda Tudo nela É lindo E ela nos deu Muitas cirandas Então eu vou compartilhar Aqui com vocês Uma ciranda Que ela deu E por falar em coração Eu trouxe aqui Essa caixa de folia Para mostrar para vocês O coração da ciranda Que eu ouvi pela primeira vez Bateu assim Essa ciranda Quem me deu Foi Lia Que mora Na ilha De Itamaracá Só que essa ciranda Ela não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A melodia principal Quem é É a primeira voz É a primeira voz Para se dançar Ciranda Juntamos mãos com mão Muito bem Formando uma roda Cantando uma canção E aí Cirandas Se espalharam pelo mundo E aí Uma ciranda Entrou nos nossos corações E ela não quer sair mais Eu tenho certeza Que está aí dentro de vocês Olha só Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta Volta E meia Vamos dar O anel Que tu me deste Zera A vida E se quebrou O amor Que tu me tinhas Zera Por que se acabou Por isso Eu peço Alguém Que entre Dentro Dessa roda Diga um verso Bem bonito Diga Deus E passe Embora Ô seu Diego Eu posso falar um versinho? Você me concede essa graça? Você deve Querida Será uma honra Ô Rói Peraí Deixa eu preparar meu gogó Ei Papageiro Eu levo a vida A cantar Olá Porque cantar Só faz bem Diz o ditado Quem canta Espanta os males Também Eita Papageiro Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta Volta E meia Vamos dar O anel Que tu me deste Zera A vida E se quebrou O amor Que tu me tinhas Zera Há pouco E se acabou Por isso Eu peço Alguém Que entre Dentro Dessa roda Diga um verso Bem bonito Diga adeus E passo embora Oi 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 Eu vou falar outro verso Mas eu não vou embora agora não Viu seu moço Você tem outro verso aí? Tem outro verso aí Peraí Viu Peraí Peraí Deixa eu lembrar aqui Na minha cachuleta Deixa eu lembrar aqui Cantar Olhando na vida Eu aprendi a lição Que remete Tristeza É cantar Uma canção Uhul Muito bem Vamos continuar assim Querido Peraí Que eu vou me apresentar Aqui pra você E pra essa garotada Todinha que tá aí Peraí Peraí Que eu nem me apresentei É verdade Viu Me desculpa Ele nem te apresentou Mas tu é apresentado Tu chega aqui Já começa a dançar Cantar Falar verso Nem diz quem tu é Como é que pode? Oi Peraí Vou dizer qual é meu nome A minha nobreza Meu nome é Matheus Alguns me chamam de Luz do dia Me chamam de outro nome também Quando eu mexo muito com o povo Sabe? O povo me chama de cada nome Você nem imagina Mas pra vossa excelência Todo mundo que tá aí Sou o Matheus Embaixador Luz do dia Olá Matheus Seja bem-vindo Muito obrigado por esses versos aqui Ó Posso falar um verso pra você Ou você tem outro aí Que você queira falar? Rapaz Eu tô com um monte de verso aqui Sabe? Porque teve um cara Que me mandou Um monte de pés Ah Mas esse cara é esperto demais Ele me mandou os 50 Então solta mais um pra gente Luz do dia Posso soltar mais um? Peraí 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 Tô arrumando o problema agora Minha mulher Ouviu falando isso Minha filha Não minha filha Só você meu amor Viu? Não vai ver em maré não Viu? Eu sou quem desse homem aqui Eu sou toda apaixonada por você Caterina Caterina me perdoe Eu só li aqui o que tava aqui Minha filha Mas você é minha maré Cheio o tempo todo Caterina Muito bem Matheus Ciranda Cirandinha Vamos tudo cirandar Vamos dar a meia Volta a volta e meia Vamos dar O anel que tu me testes Era vivo e se queimou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso Diego Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga a Deus e vá sim Sino Coração da aldeia Coração Sino da gente Um a sentir quando bate Outro a bater quando sente Eita menina Assim ele vai ganhar um beijo Bem apaixonado da mulher dele Olha isso Eu vou ganhar um cocoroto Porque eu falei ali Que mulher vai e vem Não sei o que Eita menina Tu me meteu no problema Sempre é tempo Matheus Mas eu me vou agora Viu? Foi um prazer Todos vocês E tem mais Gostei muito de conhecer Vossa senhoria E a todos que estão aqui Tá bom Matheus Pode ir Um beijo Um beijo Depois a gente se fala mais Beijo no seu coração Olha só Quantas surpresas A gente A gente encontra Numa ciranda Ciranda é um movimento Tão bonito Que Diz que Os pescadores Saíam pra Pescar De fato E as mulheres Ficavam Enquanto esperavam Ficavam na beira da praia E dali surgiu Muitas cirandas Assim Dali surgiu a ciranda Então é muito bonito Esse poder da roda Quando nós estamos reunidos Assim E fazemos uma roda A força que isso tem Olha só A gente conheceu Até um Um ser inesperado De uma beleza De uma beleza muito grande Que não cedeu versos aqui Então isso é muito bonito Eu espero que aí em casa Vocês estejam fazendo rodas também É muito saudável Bacana É Dentro de casa Dá pra gente Dar as mãos Mesmo sendo um momento Tão difícil Que não estamos conseguindo Dar as mãos Mas dentro de casa A gente pode dar a mão Abraçar Então aproveita Abraça bem muito Quem tá pertinho de você E se você não estiver Estiver sozinho Abraça você mesmo Abraça um uncinho Abraça um bichinho Que você tenha É E afasta como os cirandeiros E cirandeiras Mande versos Para as pessoas também Vão ser como abraços Assim Entendeu? Uhum 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 Ótimo Diego Vamos continuar então Falando desse povo lindo Que a gente tem Eu vi Matheus aí Aparecendo E ele Matheus Essa figura Esse negro lindo aqui Me lembrou Mais desse povo rico Que a gente tem Que também Tá lá no Nordeste Como o Brasil todo E aí lá Eu conheci Uma música De um cara Que me apresentou Um animal Ele até Me apresentou aquele animal Achando que o animal Fosse só lá Sabe Carina? Ele falou Vou te apresentar um animal Que quando eu vi Era um sapo E aí eu disse Sapo Tem em todos os lugares Aí ele falou assim Mas esse sapo Canta na beira da lagoa E aí eu pergunto Para você Que está nos assistindo E pergunto para a Carina Quem não conhece Um sapo Que canta na beira da lagoa? Eu acho que todo mundo Que está aqui Mas o sapo Que ele me apresentou Era um sapo diferente Era um sapo Que gostava De fazer cantigas Gostava de fazer desafios Através da música E ele estava lá Tocando um instrumento Assim Olha Olha ele aí Está vendo? Olha o poder da música Eu só falei Só toquei o instrumento Falei E a figura apareceu Apareceu É mágico Então Ótimo Que apareceu Alguém da família Está vendo? Esse aí É o sapo Que vai nos ajudar Na cantiga Então eu vou cantar daqui E vocês vão responder daí Carine com seu sapo Vai me ajudar Quando eu disser Tião Vocês vão responder daí Oi Oi? Compraste? Comprei Pagaste? Paguei Me diz quanto foi Foi 500, rei Amém Amém Me diz quanto foi Foi 500, rei Oi Oi Compraste? Compraste? Comprei Pagaste? Paguei Me diz quanto foi Podia do Zé É tão gostoso Morar lá na roça Numa palhaça na beira do rito Quando a chuva cai Só que fica contente Só que fica contente Que até alegra a gente Com seu desafio Quando a chuva cai Só que fica contente Que até alegra a gente Com seu desafio Tião Oi Poste? Fui Compraste? Comprei Pagaste? Paguei Me diz quanto foi Foi 500, rei Diga, Tião Oi Poste Fui Compraste Comprei Pagaste Paguei Me diz quanto foi Foi 500, rei Muito bem Tchau, sapinho Tchau, sapinho Olha Isso Que eu cantei É a cantiga do sapo De Jackson Do pandeiro Apesar de ter tocado No triângulo Essa música é de Jackson Do pandeiro E ele tem esse nome Por ser o rei do ritmo E tocar um pandeiro Como ninguém Então trouxe aqui O sapo Como o sapo É uma figura Tão querida Entre as crianças E está presente Em várias cantigas É isso que eu ia dizer Eu acho que é um dos animais Que tem mais canções Pense Num bichinho Cantador E que tem cantiga Sobre ele Quem foi Que fez o sapo Cantor de lagoa Já perguntou Nosso querido rei Jackson do pandeiro Ó Então Já que a gente está falando De Jackson do pandeiro Então eu vou trazer O pandeiro Para cá E a gente vai brincar Agora De um De uma pergunta E resposta Tá Eu quero saber Se vocês Estão Ah Você está preparada Hein Legal demais É porque eu leio Pensamentos Ó Você é incrível Carine Você está Você está tirando As coisas daí Como você já É mágica É porque aqui embaixo Eu estou Entendeu Aí atrás Dessa tua cortina Eu estou pegando As coisas Tá vendo Eu coloco a mão Aqui atrás Da tua cortina E tem tudo aí atrás Eu pego Então fechou Ó Ó Quer ver Pera aí Vamos fazer só a mágica Me dá aí Me dá o teu triângulo Para você ver Vai Me entrega Sobe aí o triângulo Sobe aí o triângulo Sobe pra mim Vai Olha Tá vendo Ó Ó Ó Pareceu Tá vendo Te deu Ó Peraí Que eu vou devolver Calma Calma Eu vou devolver Vou devolver Peraí Viu Eu vou devolver Calma Viu Vou devolver Calma Dá pra te dar Eu ia jogar Mas aí eu lembrei Que é pesado Tá Aí podia cair Na tua cabeça E eu não quero Que o Tom Obrigado Como é que eu ia ir Buscar esse negócio Nesse momento Que a gente está Obrigado É a mágica Do Instagram Ah Ó Eu vou usar essa Na minha próxima live Ó A gente também Ó Assim A gente às vezes Dá água também Sabe Pro outro Joga Quando as coisas São mais leves A gente joga Eu não vou jogar O triângulo Mas copo Colher A gente joga Água também não Tá Não Água eu coloco Assim Pra tu botar No teu copo Né Se tiver com sede Aí eu posso Dar água pra você Né Tá bom Beleza Agora Carinha Eu quero ver Se você sabe Me dizer O nome Dessas cores Aqui Uhum Bora lá Você sabe Me dizer Qual é a cor Tem nome de legume Você sabe Me dizer Qual o legume Que tem nome de cor Você sabe Me dizer Qual é a cor Tem nome de legume Você sabe Me dizer Qual o legume Que tem nome de cor Você me pegou Eu não sei Me dê um branco total Essa é meio difícil mesmo Um legume que tem nome de cor Qual é? Quer pensar? Eu posso cantar pra você Alguém aí sabe? Alguém sabe, gente? Me ajuda Coloca aí uma pesca pra mim Porque eu não conheço Eu tô sem lembra? Ah! Já sei Veio na cabeça Lembrei Ninguém fala não, deixa ela falar Não, acho que não é não Não é legume? Não sei Eu ia falar cheiro verde Cheiro verde? Se é legume ou não O que eu sei Acho que não é legume não, cheiro verde Não é uma cor Porque eu nunca ouvi alguém falando assim Cheiro verde Vou cantar pra você Essa é difícil mesmo Ela traz esse regionalismo nisso Quer ver? É abóbora É abóbora É abóbora É abóbora Aqui é girimum Aqui é girimum Girimum A gente chama girimum Girimum Mas aí não tem Tem aí Alguém já fala assim Quando pega a cor do girimum Fala que é do girimum Mas eu já ouvi falar Tipo cor de abóbora Só que a gente chama girimum Só que assim Quando a gente assiste um filme Tipo da Cinderela Ninguém fala Que a fada madrinha Transformou um girimum Em uma carruagem Fala abóbora, né? Só se for uma Cinderela bem nordestina, né? Seria linda Seria linda Mas aqui é girimum Tem o girimum caboclo Que é o girimum Que é mais amareladinho E tem o girimum de leite Que é o mais alaranjado Ah, é a moranga Aqui é o alaranjado É a abóbora moranga E é maravilhosa Comi no almoço hoje Ó, tem outra cor aqui Essa é mais fácil Bora lá? Vamos lá, vamos ver Você sabe me dizer Qual é a cor Tem nome de flor Você sabe me dizer Qual é a flor Tem nome de cor Você sabe me dizer Qual é a cor Tem nome de flor Você sabe me dizer Qual é a flor Tem nome de cor Essa eu sei Rosa Vamos para mim, vamos É a rosa É a rosa É a rosa É a rosa Mais uma Você sabe me dizer Qual é a flor Tem nome de pessoa Você sabe me dizer Qual é a pessoa Que tem nome de cor Você sabe me dizer Qual é a cor Qual é a cor Tem nome de cor Você sabe me dizer Qual é a cor Tem nome de cor Você sabe me dizer Qual é a cor Tem nome de cor Você sabe me dizer Me ajuda Me ajuda, gente Quando você bate Você bate assim Rojo É o roxo 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 Agora uma Para todo mundo Saia feliz Você sabe me dizer Qual é a flor Tem nome de fruta Você sabe me dizer Qual é a fruta Que tem nome de cor Você sabe me dizer Qual é a cor Tem nome de fruta Você sabe me dizer Qual é a fruta Que tem nome de cor Ai, laranja É laranja É laranja É laranja É laranja Que tem nome de fruta Uhuuu Viu, Diego? Eu posso lhe dar uma folga Músico Pai? Eu fazer uma Eu posso fazer uma brincadeira? Deve Só que antes Eu queria falar De quem é essa canção De quem é essa Essa música É do Marco Aúr Marco Aúr É importante ídolo meu Que hoje eu tenho alegria De dizer que é um querido amigo E faz parte do Moveme Moveme Que é esse grupo De artistas De musicistas De contadoras E contadores de história E vários níveis da arte ali Que a gente se encontrou Para discutir Debater Dialogar Conversar Refletir Sobre a infância E a música E também tem muitos trabalhos Saindo No nosso Instagram Tá bom? Moveme Oficial Segue lá Que lá você vai encontrar O Marco Aúr Que compôs essa música Você sabe me dizer Ele Eu agendei com ele Eu acho que próxima semana Porque ele estava na minha mira Era você Era ele Aí eu agendei com ele Porque eu acompanho também O trabalho dele E tem uma mesmo Que ele lançou Nessa pandemia Que é Que é Cadê a Carinha? Cadê a Carinha? Cadê a Carinha? Eu não estou encontrando Está escondidinha Está escondidinha Que é uma brincadeira Que ele faz Com um vídeo Que eu achei incrível Ele é incrível É próxima semana Que eu vou conversar com ele Deus permitir Aí Eu quero Agora trazer uma brincadeira Puxando Para as brincadeiras Que eu sei Que você vai trazer Aqui na minha região Na minha região No Ceará O Matheus Que vocês já conheceram O Matheus Ele é Um brincante Ele é Um personagem Fantástico Escreva o nome Carinha O nome dele É o nome dele Eliane Do Do De que nós estávamos falando Nossa gente Tem uma galera aqui Que eu não estou vendo Vou aproveitar Que você está aí Também Pronto Se você puder Escrever o nome do Marco Por favor O arroba dele O arroba dele Que eu acho que é isso Que a Eliane quer saber Ele vai estar aqui Eliane Se der a sua revista Próxima semana Eu acho que é Na terça Além da alegria Eu escrevi o nome dele aí Pronto Obrigada Além da alegria Além da alegria De estar aqui com você Carinha Tem muitas pessoas Aparecendo assim Muitas delas São queridas Um deles É o Rafa No Insta do Rafa Que é o meu professor De canto Que é uma pessoa Com um coração enorme Que está Me deu a mão E está me ajudando A me descobrir Sempre Através da minha voz Então um beijo No coração dele Vai lá Brincante O Matheus O Matheus É um brincante Que ele está Em muitas brincadeiras Em vários lugares Às vezes ele muda o nome Às vezes vira Pai Francisco Às vezes Tem outros nomes Mas aqui ele é Matheus Ele é o Matheus O Matheus Ele está presente Em várias brincadeiras Mas Às vezes No meio de uma Dessas brincadeiras Aparece um bicho Um bicho Que ele não gosta De comer comida Não Sabe Ele gosta De comer Matheus É um bicho Que parece Assim Parece que é Passarinho Mas não é Passarinho Parece que é Jacaré Mas não é Jacaré E eu quero Apresentar pra vocês Esse bicho Só que eu quero Que vocês façam O seguinte Quem está aí em casa Espera aí Deixa eu só pegar aqui Uma coisa Que uma coisa eu esqueci E eu vou olhar aqui Eu acho que na tua cortina Não tem não Tem não Não tem aqui na cortina Não tem gente Eu vou pegar aqui Espera aí Viu Que eu esqueci de pegar Só o instante Vai lá Eu já olhei Na tua cortina Não tinha não Acho que tinha lá Na tua cozinha Na tua cozinha Tinha Ó Eu quero que vocês Peguem dois copos Quem está em casa Pegue dois copos Dois copos de plástico Porque vocês vão me ajudar A imitar o Mateu E o Mateu Ele tem essa bocona Porque ele quer O bicho Perdão O bicho Que eu vou apresentar Pra vocês Que nem é passarinho Nem é jacaré É um bicho misterioso Ele gosta De comer o Mateu Ele quer pegar o Mateu Mas a gente Não vai deixar não Viu Ninguém vai deixar Ele pegar o Mateu Não Mas vocês vão me ajudar Só um instante Só um instante Vocês vão com o copo Vou só aumentar aqui Um pouquinho Vocês vão me ajudar A imitar esse bicho Com o copo Só um pouquinho Que eu vou pegar aqui ele Porque olha Ele é um bicho valente Aí eu tava escondendo O Mateus Viu Tava escondendo o Mateu Pra poder ele não pegar O Mateus Só um instante Espera aí Vai aí Junto com Ó Imitando ele Imitando a boca dele Estava debaixo De um arvoredo Ao meio de estar Vai descansando Ouvi um canto Tão saudoso Só me parece um passar Estar encantando Estar encantando Ouvi um canto Tão saudoso Só me parece um par Estar encantando Eita! 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 Apareceu! Oh, que bicho feio Virgem mãe de Deus Eita! O bicho é valente É o Jaraguá Oh, maninha É o Jaraguá, viu? Pra pegar Mateus Vem com a boca aberta Oh, maninha Eita, bocona! Pra pegar Mateus Chegou, chegou Já chegou Meu Jaraguá O bichinho é bonitinho Ele sabe Vadiar Chegou, chegou Chegou Meu Jaraguá O bichinho é bonitinho Ele sabe Vadiar Olha, o Jaraguá É perigoso Mas ele é bonzinho Viu? Vamos amansar ele Peraí, Jaraguá Todo mundo imitando O Jaraguá Cumprimenta Cumprimenta O bichinho é bonitinho Ele sabe Vadiar Cumprimenta Jaraguá Cumprimenta Roda, roda Jaraguá Roda, roda Jaraguá Roda, Jaraguá Roda Roda O bichinho é bonitinho Ele sabe Vadiar Vai embora Jaraguá Vai embora Jaraguá Pode ir, Jaraguá O bichinho é bonitinho Ele sabe Vadiar Tchau, Jaraguá Pode ir sim Vai-se embora O pobre do Matheus Está ali morrendo de medo Não pode ver um Jaraguá Que o coitado sai correndo No instante ele para de brincadeira Para de brincar E mexer com o povo, Matheus Quando o Jaraguá aparece Legal demais Essa canção Essa canção é sua? Não, não Essa canção é da cultura popular É de domínio público Bacana É uma melodia assim De folguido mesmo Eu tirei muito grave, né? Tirei ela muito grave Mas Ela faz parte de uma brincadeira Onde Que tem esses personagens O Matheus O Jaraguá E muitos outros É uma brincadeira Que aqui no Ceará Se chama Reisado de Congo Parece com a Congada Aí de Minas Existem Histórias Que dizem Que a Congada Veio do Reisado Que o Reisado Veio da Congada O Reisado Ele é um ato Bem grande Tem muitos personagens Até o Boi também Está dentro do Reisado E O Matheus É o Vamos dizer O brincante principal Ele é o que desmantela Ele tira a reverência Porque como é Uma brincadeira de reis Tem essa coisa reverente Do guerreiro Mas o Matheus Desmantela tudo Ele e a Caterina Desmantelam tudo Faz aquele E o Jaraguá É uma das criaturas Fantásticas Porque tem várias Tem a Ema Tem o Boi E o Jaraguá É uma delas E ele No meio dessa brincadeira Que dura a noite toda Ele tem um momento Que ele entra E essa é a canção dele É a do Jaraguá E isso é da cultura popular É do domínio público Lindo demais Lindo demais Essas 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 manifestações Assim É Populares É Vem também Acredito que o Reisado Né E o Congado Aqui Que é essa Essa Interpretação Essa Manifestação De uma Coroação De um rei do Congo Né Que traz Então Existe essa Intersecção Assim Entre essas culturas Nossas Distantes Mas permeadas Por essa Compreensão Assim Então é muito bonito E quando eu ouvi Essa melodia Eu senti Essa Essas melodias De folguetos Que se cantam em rua Que se perguntam E se respondem Né E é muito bonito A gente cantar isso Porque o Congado É algo Algo daqui Né De Minas Mas que Eu nunca tive contato E eu trago Essa questão A gente vai falar Muito disso Na próxima live Mas Ressaltando Essa questão De que é uma cultura Que sempre esteve Perto de mim Do meu lado Assim Todas as orientações Artísticas Que eu busquei Elas não me levaram Para eles Assim Então Eu fico feliz De poder estar aqui E compartilhar Essas questões Essas músicas Essa cultura toda Que eu venho Me banhando dela E é muito É uma honra Poder compartilhar Com vocês Eu aprendi Algumas canções Aqui Para se fazer Com o ritmo Do Congado Canções que eu aprendi Aqui em Minas Que se cantam muito Aqui Elas ganharam Já assim Saíram Pelas montanhas No nosso mar De morros E já chegou Nos corações De muitas famílias Então eu acredito Que vocês vão poder Cantar essas comigo também Olha só Puxo o boi Mané Puxo o boi No subida Ladeira Mané Puxo o boi Puxo o boi Mané Puxo o boi No subida Ladeira Mané Puxo o boi Puxo o boi Mané Puxo o boi No subida Ladeira Mané Puxo o boi Bonito Puxo o boi Mané Puxo o boi No subida Ladeira Mané Puxo o boi Puxo o boi No caminho da roça Tem maracujão Só não tem maduro Pra meu bem chupar As pompinhas voam Eu também quero avoar Os bichinhos pelo chão As asinhas pelo ar Dona Mariquinha rodei Dona Mariquinha rodai Um beijinho Um beijinho beijei Um beijinho beijai Dona Mariquinha rodei Dona Mariquinha rodai Um beijinho beijei Um beijinho beijai Agora essa aqui O peão entrou na roda-peão O peão entrou na roda-peão Roda-peão Bandei a peão Roda-peão Bandei a peão A menina não é capaz De rodar o peão no chão A menina não é capaz De rodar o peão no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o peão no chão Rodou, rodou, rodou Rodou o peão no chão Puxo o boi Mané Puxo o boi É o boi universo Olha só Uma dizendo que é do tempo de criança Essa terra roda-peão Ela tem uma rítmica Na melodia Bem maracatu Mas é muito cantada No Brasil todo Então acho que ganha A cultura vai se espalhando E vai ganhando O seu tempero próprio Em cada terra Então é uma delícia Poder ter o Ceará Logo aqui em cima É, Diego Muito bom Muito bom Essa coisa do boi Talvez eu vou até falar Algo que a gente vai conversar Mas o boi Ele é meio que o centro Da maioria dos brinquedos Populares no mundo O boi O tambor Essa coisa do tambor Do couro Dessa pulsação E o que é mais interessante Assim Por eu ser nordestina Eu não sou de comunidade rural Assim Eu não Não cresci no campo Mas o campo Cresceu dentro de mim Por causa dessa coisa Da ancestralidade Avô agricultor E aí Eu ia pra A roça Como a gente chama Eu ia pra roça Ia pro sertão E o boi O que é mais interessante No boi Essa figura do boi Esse ser Encantado É que ele alimenta Alimenta no sentido físico Ele nutre também A parte do encantamento Porque ele é um ser Que se encanta Ele ressuscita Ele morre e ressuscita E é um ser mágico E ele O vaqueiro Que é a figura Que cuida do boi Que encanta o boi Com seu canto A gente costuma dizer assim Que o vaqueiro Ele mata o que ele mais ama Que ele mais ama Isso chega a ser doloroso Por que o aboio Um canto doloroso? Porque o vaqueiro Ele cuida E um dia Ele sacrifica O que ele mais ama Que é o boi Só que esse boi Ele morre Mas dá a vida Nesse sentido Que dá a comida Dá o couro Pra festa também Porque o couro Vai pros instrumentos Vai também Pra ser a armadura Do vaqueiro Pra ele enfrentar As dificuldades E como disse Ednardo Que é um cantor Aqui cearense Da geração de 70 Ele disse que do boi Nem o berro Se perde Né? Nem o berro Porque dessa história Mas do boi Se perde o berro E o Ednardo disse Não Nem se perde o berro Que é o que a gente Vai apresentar Que o cearense Canta e fala Assim Né? Desse jeito Porque é o berro Do boi Que a gente Apresenta Então nem se perde O berro do boi E o boi É esse ser encantado Mesmo E tá na congada Tá no reisado Tá num monte De manifestações Né? E você vai pra outro lugar Lá no outro Continente O boi Tá lá também No centro Né? E em alguns lugares O boi até É intocável Né? Porque eles reconheceram Já essa grandeza Do boi Então com certeza Nós vamos falar Sobre isso Na nossa live A da conversa Sobre essas Essas questões Orgânicas Né? Por isso que a música infantil Ela não tem rótulo Porque todos somos seres E estamos conectados Com a musicalidade Que pulsa nesse mundo Né? Então a criança Ela nasce já Com essa conexão Com essa história Interna Que ela tem Né? Com a música Então essa coisa De repertório infantil Né? Tem muito mito Tem muita mitologia No mal sentido Né? Não mitologia No sentido bom Né? Tem muito mito E eu tenho certeza Que você vai Nos ajudar Trazendo muitas reflexões Contra isso Porque você faz isso Na sua prática Que alegria Eu fiz Muito bonito Você falou Que boi Assim é A gente vai falar De fato mais Sobre isso Né? Mas é É uma coisa De reaproximar Assim De abrir a porta Do seu quintal E olhar pra ele Porque a gente Assim como a relação Que a gente tem Com a cultura Que está No nosso ambiente Nosso torno É distante A gente também Tem essa relação Com quase tudo Hoje em dia Né? Inclusive o boi Assim Que nos alimenta E ninguém sabe Como Por quê Então assim Que a cultura Traga Essa aproximação Da criança Da criança Quanto Quanto todos nós Assim, né? Como estado Assim de infância Pra se reaproximar E ressignificar O olhar Não só Pro boi Pra comida E pra tudo Mas pra cultura Em geral Então é uma alegria Poder te ouvir também Assim Ouvir você do Ceará E tô muito feliz E animado Que a gente vai Ter uma conversa Tô doido pra falar Aqui também Diego Muito, muito Obrigada Muito, muito Obrigada Assim Uma alegria Grande mesmo Poder, né? Essa coisa Doida Dessa Pandemia Então Esse paradoxo Da distância Que aproximou tanto Então Poder Brincar com você Poder Desfrutar, né? Tudo que você Trouxe hoje Foi muito bom Muito feliz mesmo Estou muito feliz Com o Recomeço Das Lives Ter sido Com você Uma honra Tá bom E que eu sei Que você ralou O dia todo, né? Então Uma hora dessa E teve esse Terceiro turno aí Vai ter agora Quatro turnos Em casa É assim É gostoso Então Diego Muito obrigada E assim Fica aí Pra todo mundo O gostinho De quero mais Do papo Que vai rolar Vai ter uma Uma coisa assim Mais Mais Conteúdo Reflexões E Diego Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Quer deixar aí Algum recado Pra finalizar Alguma coisa Que você está fazendo Algum projeto Eu queria deixar Que os pais Os cuidadores Pais não A palavra nem cabe Os cuidadores Que cuidam da criança Se entreguem pra arte Consumam disso Da arte Bebam da arte Pra que vocês possam Compartilhar isso Em família E esse é o grande poder Da arte da música E eu vejo vocês Na próxima live Muito obrigado Karine Pelo carinho Beijo no seu coração Aquele abraço Muito obrigada Diego Um abraço Pra você Pra sua esposa Pra suas meninas O cabinha também Que está chegando Viu? Muitas bênçãos Pra vocês E muito obrigada mesmo Pela generosidade De doar Esse tempo Essas brincadeiras Aqui pra nós Foi uma honra Mesmo ter você aqui Brincando com a gente E fica aí o convite É quinta-feira A nossa live? Ou é ter? Nossa live Ai meu Deus Eu não lembro não Mas eu vou divulgar Eu vou divulgar Eu sei que Eu vou divulgar Eu tô sem lembrar E eu tô longe aqui Pra ver Se eu vou ter que me abaixar De novo E o meu medo É eu me abaixar E não voltar mais Porque uma hora dessa A gente já tá toda Né? Um abraço Pra todo mundo E bora Um abraço Bora fazer música Tchau gente Obrigada Um abraço Diego Um abraço E aí Um abraço Obrigado.